Música Fala manos, vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma skin nova Dessa vez a skin que eu vou mostrar para vocês é a skin da Pescadora, que é essa skin aqui Eu achei ela bem bonita, cara, eu gostei bastante dessa skin Ela é uma skin rara, com 200 bucks Eu achei que ela nesse estilo amarelo lembrou bastante a taxista, não sei porque eu lembrei bastante da taxista com ela nesse estilo Então ela tem dois estilos, o amarelo, que é esse aqui E tem o azul, que foi o que eu mais gostei, achei ela bem bonita nesse estilo azul Tem uns detalhes em roxo, então achei que ela ficou bem legal Ela vem com essa mochilinha aqui, que é a Pescador Preto Que também tem dois estilos e eu também gostei mais no azul, achei ela muito, muito legalzinha no azul Então, no geral é isso, eu achei uma skin bem bonita, ela é bem clean, bem simples Então acho que o pessoal vai gostar bastante Ela também tem a picareta dela, que é a Anzoretas Pesadas Que eu não curti, eu não sou muito chegado com essas picaretas dupla Dificilmente eu uso, mas eu não uso Então tá aqui, e é isso manos, essa é a loja de hoje Voltou o gesto da tomada 4, tomada 14 no caso, que fazia um bom tempo que não voltava Mas tá aqui, esse é o gesto Hoje a gente tá gravando aqui com um monte de gente Tem bastante gente aqui gravando com a gente Falem aí manos Tem bastante gente aqui É, a skin já tá comprada porque o Enzinho mandou pra mim Enzinho, que é o nome, não é? É, rapaziada Então já tá comprada aqui porque ele mandou pra mim O emote ele também mandou o tomada 14 Inclusive foi ele quem donatou na live hoje Então valeu demais, mano, valeu muito, muito mesmo Eu vou tá deixando o print do presente aí na tela Eu tirei pra chamar ele pro squad, pra já separar os combos Então eu vou tá deixando aí pra vocês Mas é isso, valeu demais, demais mesmo Mano, eu gostei muito, muito da skin Então... É isso, lembrando, se você não usa meu código de criador Meu código de criador é o código Marcondes Você me ajuda muito, muito mesmo usando ele Lembrando que a cada 14 dias ele sai do seu jogo E você precisa adicionar novamente Então... É basicamente isso Eu já equipei aqui a skin Equipei a mochila E a picareta que eu vou tá usando com ela É a picareta do Salve o Mundo Da skin masculina do Salve o Mundo A azulareta Que é essa aqui E o envelopamento que eu achei pro estilo azul é o maldito Pro amarelo eu ainda não separei nada, cara Eu não sei Eu achei o estilo do amarelo bonito Mas eu prefiro o outro Então o amarelo tá aqui Eu achei bem mais legal essa touca dela Achei mais legal as cores Então... Eu vou mostrar aqui primeiro o azul pra vocês Depois eu escolho algum item pra mostrar o amarelo E mostro pra vocês Então... Vou puxar lá pra gente ver em game E... Já volto Então, mano Cheguei aqui Essa é a skin in-game É... Na cor azul Óbvio que eu estou usando aqui Então... Eu achei ela muito, muito bonita, cara Sério mesmo Achei muito legal o estilo dela Ela é uma skin bem clean Bem simples Olha isso, velho O cara tem o Wonder, mano Pelo amor de Deus É essa daqui O cara tem o Wonder, mano Tem que espancar, velho Mas enfim Essa é a skin in-game Você tem galas? Ah, não Mas o Wonder nem se compara, velho O Wonder é a skin exclusiva mais bonita de todos Essa é a skin in-game Eu gostei demais do estilo dela Achei um estilo bem clean Bem bonito O cabelo dela tem uma movimentação muito legal, cara Eu gostei demais da movimentação e do estilo do cabelo dela A mochila também é bem bonita Uma mochila bem simples Bem... Bem clean Bem pequena Então eu gostei demais do estilo dela No geral, eu gostei bastante da skin Principalmente nesse estilo azul É... Eu devia ter começado mostrando pra vocês pelo amarelo Porque é o principal Mas enfim Eu mostro esse aqui Depois eu mostro o outro A picareta ficou muito, muito bonita Eu vou usar demais com ela essa picareta Gostei bastante Vou pegar aqui uma R Pra gente ver como que ela fica mirando Então, bora lá Essa aqui é ela mirando em pé Bem clean Uma skin bem magrinha Não vai atrapalhar em nada na sua visão E essa é ela mirando abaixada Bem clean também Bem simples Também não vai atrapalhar em nada Então, no geral, é uma skin bem simples A mochila dela é bem pequena Olha só Não te atrapalha em muita coisa Então, no geral, eu achei bem clean As skins femininas geralmente são assim O envelopamento maldito Ficou muito, muito bonito com ela Gostei muito desse envelopamento com ela, cara Achei que combinou bem pro estilo dela Ficou bem legal Então, quando eu for usar Eu vou usar assim Bora lá ver a movimentação dela Manos, ela tem bastante coisa que se movimenta na roupa Então vai ficar bem legal Bora lá Lembrando, se você não usa meu código de criador Meu código de criador é o código marconto Você me ajuda demais usando ele E é isso, manos Bora lá ver Não atrapalha ele Então, é isso Essa é a skin Se movimentando Como eu disse pra vocês Ela tem bastante coisa que se movimenta nela Tem coisas ali na perna Na mochila O cabelo dela se movimenta bastante Então, no geral Eu achei a movimentação dela muito, muito da hora Eu gostei bastante Achei a minha skin Bem animada nesse sentido Então, no geral Eu gostei demais Eu vou usar bastante ela nesse estilo azul Tem bastante roxo nela, inclusive Vocês sabem que eu gosto bastante Então, é isso, manos Eu vou puxar lá pra gente ver a outra cor dela E já volto Então, manos Cheguei aqui Esse é o outro estilo dela em game Eu não gostei muito, cara Amarelo não é uma cor assim Que eu gosto muito Mas, no geral Ela é uma skin bem bonita Como eu falei pra vocês Eu só não gostei muito desse boné E da cor dela Eu vou pegar aqui duas armas Pra gente ver como ficou o envelopamento Que eu separei dois Pra mostrar pra vocês Então, bora lá Aqui o primeiro envelopamento Que é do animalesco Achei que ficou muito, muito legal Provavelmente vai ser o que eu vou usar Ficou bem bonito Com o estilo dela Gostei bastante E o segundo É o da fuselagem em vespa Se eu não me engano Também ficou muito, muito bonito Cara Não sei qual dos dois Eu vou usar Mas eu acho que eu fico Com o da vespa Que ficou bem bonito com ela As cores combinaram bastante Olha só E aqui o do animalesco Então A picareta que eu separei pra ela É a do lápis fiel Que eu achei que ficou bem bonito Com ela também Gostei bastante E é uma picareta bem clean Que o pessoal usa bastante Eu gosto bastante dessa picareta Então, no geral é isso Eu não vou mostrar a movimentação dela Porque é a mesma coisa da outra Então só tinha isso mesmo pra mostrar E a mira também é basicamente a mesma coisa Eu só mudo o boné dela Então no geral é praticamente a mesma coisa Eu gostei bastante Achei muito, muito bonita mesmo Então É isso, manos Bora lá pros combos Já volto Então, manos Cheguei aqui agora Bora pros combos Como eu disse pra vocês Eu vou mostrar os combos Na cor azul dela Que foi a cor que eu mais gostei Eu acho que tem bem mais coisas Que combinam do que com a amarela Então, bora lá Bora começar aqui pelas mochilas Não tem tanta coisa assim De mochila até tem Mas de skin que combina com a mochila dela Não tem tanta skin assim Mas, bora lá Primeira mochila aqui Ao lado da Laço da líder da equipe de abraços Obviamente não pode faltar E ficou muito, muito bonito com ela Esse laço fica da hora com tudo Então sempre tem que estar aqui E não pode faltar Asas do anjo congelado Achei que ficou bem bonito Combinou bastante com a touca dela Gostei demais Asas da devastação Também ficou bem legal Combinou com a cor do cabelo dela Barbatana do senhor mordiscadinha Ficou muito bonita também Capa do visitante Foi... Acho que foi uma das que eu mais gostei Não tenho certeza Mas achei que ficou muito bonita com ela Escudo da cavaleira rubra congelada Mochila da skin masculina Do salve o mundo Também ficou bem, bem legal com ela Combina bem com as cores Capa do vingança Na cor azul Achei que ficou muito, muito bonita As outras cores não combinam Obviamente Mas a azul ficou muito linda Gostei demais Catalizador do agente corrupto Bem legal Escudo do cobalto Também foi uma das que eu mais gostei Achei que ficou muito, muito bonito Com ela Gostei demais Estrela nevada do pé de neve Bem legal também Mochila holográfica da sinapse Combinou muito bem Porque tem roxo Tem azul Então ficou muito bonito Porta spray da rebeldia Ficou bem legal também Plano de jogo na cor azul Não usaria Mas combinou bem com ela Então ficou bem legalzinho Frenes e neo da inversa Também ficou bem bonito com ela Essa mochila combina com praticamente tudo Paleta de cores Também ficou perfeito com ela Essa daqui também foi uma das que eu mais gostei Ficou muito, muito legal Pacote de contenção do abutre Também ficou bem bonito com ela Combina bem com o estilo dela Mochila rastreadora do Stratos Bem bonito também Portal fantasma aqui na cor azul A cor verde obviamente não combina Mas a azul ficou muito, muito lindo Gostei bastante Asa fragmentada da sonho Não é uma mochila que eu gosto Mas ficou bem legal Bloqueador de sinal da ruptura Bem bonito também Bolsa do coelho do saltimbanco Gostei bastante dela Bolsa espinhosa na cor preta Achei que ficou bem legal E também tem bastante estilo dela Ficou bem bonito Gostei demais Catalizador estelar aqui na cor de galáxia Também achei que ficou muito, muito lindo Chiclete explosivo Ficou legal Mas tem algumas cores ali Que não combinam bem A gomo Que é a nova mochila Que saiu hoje Pra skin da Lima Limão Então achei que ficou bem bonitinho Aqui na cor suco Ficou bem legal Uma mochilinha bem clean Uma mochila nova Que provavelmente ninguém viu Mas eu gostei bastante dela Quando eu fizer um vídeo novo Da Lima Limão Eu mostro pra vocês Então tá aqui Mochila do arrombamento Também ficou muito, muito legal Com o estilo dela E por último A própria mochila dela Pescado fresco Que eu gostei bastante Então é isso, mano Essas foram as mochilas Eu vou separar aqui agora As que eu mais gostei Pra mostrar pra vocês Então bora lá Deixa eu separar aqui Teve bastante mochila até É... Eu achei que teria menos Mas quando eu fui separando Eu vi que tinha bastante Gostei bastante das mochilas Com ela Então é isso Essas daqui foram as mochilas Que eu mais gostei Em primeiro lugar Eu vou ficar com o escudo Do Cobalto Porque ficou muito bonito Cara, eu gostei demais Tem exatamente a mesma cor ali Que ela Então eu gostei bastante É... Segundo lugar Eu vou ficar com a paleta de cores Que também ficou muito, muito lindo Sério mesmo Gostei muito dessa mochila Com ela Em terceiro, cara Terceiro eu acho que eu vou ficar Vou ficar com a capa do Vingança Do Vingança não Do Visitante Que ficou muito, muito linda também Então esse é meu top 3 Primeiro lugar Escudo do Cobalto Segundo, paleta de cores E terceiro lugar A capa do Visitante Mas eu gostei de todas essas aqui Então é isso Bora agora pros combos com skins Que não tem muitos Mas tem alguns Então bora lá Primeiro skin A Cavaleira Rubra congelada Ficou bem legal Combina bem com a cor dela Anjo congelado Mesma coisa Também combina bem com a cor É uma mochila bastante específica Ela não combina com tudo Aqui é a skin masculina Do Salve o Mundo Não tem exatamente assim O mesmo azul que ele Mas eu achei que ficou bem legal Mostrar pra vocês Ragnarok Dificilmente ele aparece em combos Cara Acho que essa é a primeira vez Que o Ragnarok aparece em algum combo Então tá aqui Achei que ficou bem bonito Com esses estilos de armadura dele Então tá aqui Bem da hora Gostei bastante Senhor Armour de escadinha Também ficou muito, muito lindo E até combina um pouco Com aquele anzol ali Ficou bem legal Vingança na cor azul Também gostei bastante Fica bem bonito com ele Olha só Sem a armadura Fica muito, muito legal com ele Gostei demais Abutri Ficou bem bonito Com Abutri também Gostei muito, muito dele Ainda vou fazer vídeo dele Eu vou gravar Eu vou gravar amanhã Então eu vou gravar o Abutri Pra vocês amanhã Uma skin que eu gostei bastante As dos Alpes Também ficou bem bonito Com ele Gostei demais Cascavel Ficou muito, muito lindo Tem exatamente a mesma cor Que o cabelo dela Geada Na cor preta Achei que ficou muito, muito bonito Com ela também Não é uma skin que eu uso Mas ficou muito bonito Infinito Não combina muito Com o estilo dele Mas eu achei que ficou legal Pra mostrar pra vocês Por causa do azul Dionys Bunker No estilo azul Também ficou muito bonito Com ele Luminous Eu achei que também Ficou bem legal Também é uma skin Que eu não uso muito Mas ficou bem legal Mr. Mullet Ficou bem bonito também Por mais que eu ache Que ele seja uma skin Que não tem que se usar Com mochila Eu gostei bastante dele Pé de Neve Eu acho que tem exatamente As mesmas cores Ficou perfeito com ele Ficou muito, muito legal Voyager Eterno Na cor azul Aí você escolhe Se você quer usar Concaveira ou sem Mas ficou muito lindo Nele com a cor azul Gostei demais Audácia na cor azul Também Foi uma das melhores Pra mim Achei que ficou muito bom Com ela Provavelmente eu vou usar Bombardeira Chiclete Ficou bom também A mochila dela Não ficou tão legal Na skin Mas essa mochila Aqui na skin Ficou muito, muito boa Então eu gostei bastante O Bronto Ficou muito legal Que combina com os detalhezinhos Azul que ele tem Então eu gostei bastante Operação Snorkel Também foi uma das Que eu mais gostei Tem exatamente o mesmo Azul da calça dela Então ficou muito, muito legal Peixoto Fica muito bonito também Peixoto é a melhor Skin do jogo Não tem como Então ficou muito legal Com ele A própria Pescadora Então tá aqui Aqui com o estilo Amarelo Não tem nada a ver Mas só pra mostrar Pra vocês Mochilinha muito legal Skin muito linda Então ficou muito bom A voleadora Ficou muito bonito também Tem exatamente o mesmo Azul Ficou bem legal E por último O Zona de Calor Que eu também gostei muito Cara Ficou muito bonito Aqui no estilo de Galáxia No vermelho não combina Mas o de Galáxia Ficou muito legal Então é isso Manos Esses foram os combos Eu vou separar aqui Os que eu mais gostei Pra vocês Então bora lá Deixa eu tirar aqui Teve várias Que ficaram bem bonitas Que eu gostei bastante Então Essas foram as que eu mais gostei Ficou muito muito bonito Com elas Em primeiro lugar Eu vou ficar com a Audacia Na cor azul Ficou muito muito legal Com ela Segundo lugar Eu vou ficar com a Snorkel Que também ficou muito muito bonito Em terceiro Cara Eu fico entre a voleadora E o Vingança Que eu achei que ficou muito legal Eu vou ficar com o Vingança Que ficou muito muito bonito Com o Vingança Gostei demais com ele Então É isso Manos Esse é meu top 3 Essas foram as melhores skins Eu gostei demais Dessa skin Cara Sério mesmo Gostei muito muito mesmo Então É isso Valeu demais Por mandar skin pra mim Gostei muito Valeu demais Por gravar com a gente Então É nóis É nóis Mano Tamo juntos Sempre Precisa só chamar Vamos juntos Valeu demais Então É isso Manos Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se não for inscrito no canal Se inscreve pra dar aquela ajuda Lembrando Se você não usa meu código de criador Meu código de criador É o código Marcondes Você me ajuda demais Usando ele E é isso Manos Até o próximo vídeo Tá bom Se não usar o código de criador Se não usar o código de Marcondes Vai sentar cabelos E também vai passar a aranha de bons tempos Pelo ano Vai Isso daí É verdade Mano Confirmado É E se não usar também Não vai ganhar win Na season nova Não ganha Não adianta É isso Manos Até o próximo vídeo E tamo junto E tamo junto